Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. Aconteceu hoje em São Paulo o primeiro leilão do ano no setor rodoviário. Foi concedido um trecho da BR-101 em Santa Catarina. O grupo vencedor ficará responsável por fazer melhorias na rodovia. O trecho leiloado da BR-101 em Santa Catarina tem 220 quilômetros. A concessão pelo período de 30 anos foi arrematada pela empresa CCR-SA, que ofereceu o menor valor da tarifa básica de pedágio, R$ 1,97. Nós vamos atender regiões turísticas, praias importantes, regiões industriais, com muita segurança, tem quase 500 intervenções já programadas no Programa de Exploração Rodoviária. São 100 quilômetros aí de terceiras faixas, são 70 quilômetros de vias marginais. Então tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que o usuário ganhou muito no dia de hoje. A vencedora do leilão deve investir mais de R$ 7 bilhões no trecho. Parte desse valor vai para obras como passarelas de pedestres, faixas adicionais e manutenção. A estimativa é que sejam gerados mais de 4 mil empregos na região. Esse é o primeiro leilão do ano no setor rodoviário e marca uma série de concessões federais de infraestrutura de transporte que serão realizadas em Santa Catarina. Além de rodovias, também estão previstos o leilão dos aeroportos de navegantes e Joinville ainda este ano e concessões em outros estados. Os repatriados que cumprem quarentena em Anápolis, Goiás, completam hoje 14 dias de isolamento. Eles passarão por novos exames e os resultados podem demorar até 72 horas para ficarem prontos. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o resultado desses exames será decisivo para a liberação dos brasileiros. Tão logo tenhamos os resultados, a gente vai repassar esses resultados para o Ministério da Defesa, que obviamente tomará as providências e nós conjuntamente com o Ministério da Defesa faremos toda a ação necessária prevista no plano da operação regresso. Já estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. As escolas são as responsáveis por inscrever os alunos interessados na competição. Podem participar estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. As inscrições vão até dia 20 de março e devem ser feitas somente pelo site da UBMEP. Os objetivos da competição, segundo o MEC, são estimular o estudo da matemática, identificar jovens talentos e contribuir para a melhoria da educação básica. O governo agora termina aqui. Até a próxima edição.